Olá, amigos do Ativirtual, eu sou o Alex e nesse vídeo aqui vamos falar sobre o Banco do Brasil, que acabou de trazer um fato relevante sobre um pagamento de JCP referente ao primeiro trimestre do ano de 2023. E notem, há apenas 10 dias atrás, o Banco do Brasil trouxe esse comunicado também, que foi publicado no dia 13 de fevereiro, que também era outro pagamento para os acionistas, só que nesse, um complementar em relação ao quarto trimestre do ano de 2022, onde o banco fez um anúncio duplo de dividendos e JCP também, que aliás foi uma remuneração multibilionária, porque o banco pagou 1,6 bilhão de reais em forma de JCP e quase 672 milhões de reais em forma de dividendos. De maneira que com esse novo anúncio dos dividendos, o banco está cumprindo estritamente o que ele trouxe no fato relevante do dia 19 de janeiro de 2023, justamente reforçando que o payout seria de 40% para o exercício social do ano de 2023, ainda por cima com todas as datas de pagamento. Sendo que atualmente, o Banco do Brasil, com BBAS3, está aqui cotado a R$ 40,40, valorizando 36,65% nos últimos 12 meses. Realmente, o banco decolou nas suas cotações, mas ainda assim o PL dele está muito barato, de apenas 3,95 nesse múltiplo que é o preço dividido pelo lucro, sendo um dos bancos mais baratos atualmente, mesmo depois de toda essa valorização das cotações. E um PVP que não deixa dúvidas, mostrando que o banco está 26% mais barato do que o seu valor patrimonial. E um dividend yield que também pressiona, de 11,86%, mesmo com toda essa valorização das cotações. Então, nesse novo fato relevante, que foi publicado hoje, dia 24 de fevereiro, o banco está trazendo esse pagamento de JCP referente ao primeiro trimestre do ano de 2023, pagando mais de R$ 1 bilhão. Realmente, o banco aumentou muito o seu pagamento de dividendos, de modo que isso não é surpresa para quem acompanha o Ativo Virtual. Porque eu tenho trazido diversos vídeos aqui no canal, como por exemplo, este último, onde eu fiz um apanhado de todos os fundamentos do banco, fiz análise técnica, trouxe também o quadro Caçando Asimetrias, Preço Teto e muito mais. Mas os avisos do Ativo Virtual a respeito do Banco do Brasil não pararam ali. Tem muitos outros aqui no canal para alertar a nossa comunidade a respeito do Banco do Brasil, desde meados do ano de 2022, sobre essa possível correção das cotações e depois essa alavancada que poderia acontecer. Mas, felizmente, para quem enxergou a oportunidade do Banco do Brasil, agora também vai receber esse JCP com preço médio muito mais interessante, justamente apoiando o dividend yield on cost, trazendo uma rentabilidade superior à que eu vou mostrar para vocês agora. Afinal, quem acompanha o Ativo Virtual sabe que eu vou trazer aqui o quadro resumo, justamente para facilitar a visualização das datas, dos valores e também das rentabilidades. Mas lembre-se de se inscrever no canal e ligar o sino de notificações, justamente para receber essas ferramentas que eu trago gratuitamente aqui no Ativo Virtual. E, é claro, se possível, compartilhe os vídeos, justamente para ajudar o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. E aqui temos que as ações BBAS3, na cotação utilizada de R$ 40,39, com esse JCP de R$ 0,35 por ação, vai gerar uma rentabilidade líquida de 0,74%. E por que eu falo que é líquido? Porque o JCP tem imposto de renda retido na fonte com a líquida fixa de 15%. Então, é necessário retirar esses 15%, o que faz a remuneração por ação cair para R$ 0,30, justamente porque tem o imposto retido na fonte. Não há nada a se fazer, mas é importante saber justamente para calcular a rentabilidade líquida. E a data com, ou seja, a data de direitos, vai ser já no dia 13 de março de 2023. Lembrando que você pode comprar as ações, caso você deseje, a qualquer momento, até o dia 13 de março. Só não pode deixar para comprar no próximo dia útil, que vai ser dia 14, porque aí as ações já vão ser negociadas ex-direitos. Em outras palavras, você não vai ter o direito de receber esse pagamento aqui, que vai acontecer no dia 31 de março de 2023. Ou seja, o pagamento é muito rápido em relação à data com. E ainda vai outro alerta. As cotações, elas são reajustadas com base na data ex-direitos. Então é importante ficar sabendo disso para não correr o risco de ir lá comprar as ações apenas por conta dos dividendos, achando que vai fazer um dinheiro rápido. Essa conta, matematicamente, ela não fecha. E trazendo uma simulação de investimento, para que vocês tenham uma noção de investimento na prática nas ações BBAS3, justamente para entender quanto de renda passiva geraria apenas com esse pagamento de dividendos que o banco está fazendo em forma de JCP, baseado no investimento total. Então, se você tivesse investido R$ 3 mil ao preço médio de R$ 40,39, você teria então 74 ações na sua carteira, o que iria gerar R$ 22,14 de renda passiva apenas neste pagamento. Se tivesse investido R$ 10 mil, teria 247 ações, gerando uma renda passiva de R$ 73,91. E se tivesse R$ 20 mil, teria então 495 ações, gerando uma renda passiva de R$ 148,12. Um ponto super interessante a respeito do Banco do Brasil e seus dividendos, e que muita gente não sabe, é que o Banco do Brasil faz atualização monetária dos seus dividendos até a data do pagamento. Como, por exemplo, esse último mesmo que aconteceu, que eu acabei de mostrar para vocês, referente ao quarto trimestre, no pagamento duplo de dividendos de JCP, o banco está informando que ele já atualizou o pagamento de acordo com a taxa Selic, lembrando que a taxa Selic está altíssima, em 13,75%, até a data base, que foi a data de direitos, ou seja, a data com. Mas ele ainda vai trazer outro comunicado ao mercado para informar o valor atualizado até a data efetiva do pagamento. Então, como vocês podem ver, os valores aqui já mudaram em relação ao que foi anunciado, acrescido aqui com a Selic até a data desse comunicado, que, aliás, ocorreu ontem, dia 23 de fevereiro. Então, o Banco do Brasil ainda tem esse efeito da renda fixa sobre a valorização até mesmo dos seus próprios dividendos. Um ponto adicional a respeito do Banco do Brasil é que, recentemente, ele trouxe esse comunicado ao mercado, informando que, no dia 18 de janeiro de 2023, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, o banco entrou para o ranking das 100 corporações mais sustentáveis do mundo, sendo que o Banco do Brasil foi a única empresa brasileira classificada nesse ranking. Quero trazer aqui também as projeções do próprio Banco do Brasil para o ano de 2023, porque, assim, com a informação, o investidor pode fazer a avaliação por si mesmo, sem utilizar a opinião de mais ninguém. E, nesse caso, no ano de 2022, temos aqui os resultados do banco, que a carteira de crédito tinha o guidance de crescer entre 15% e 17%, mas o banco cresceu 17%, ou seja, o topo da expectativa do banco, e para o ano de 2023, ele quer crescer entre 8% a 12%. Então, já notamos aqui uma desaceleração no crescimento da carteira de crédito, mas, ainda assim, um crescimento deste aqui, se ele conseguir até mesmo os 8%, já vai ser um crescimento gigantesco da carteira de crédito do banco. Atualmente, observando aqui as ações BBAS3 na periodicidade diária, é fácil perceber que o banco está em tendência de alta já há várias semanas, nesse movimento que foi iniciado no dia 14 de dezembro de 2022. Obviamente, nesse momento, ele está fazendo uma correção das suas ações, mas esse movimento é totalmente esperado depois de toda essa alta aqui, exatamente como aconteceu nesse momento, com a expectativa das cotações sentirem suporte próximo da faixa dos R$ 39,70. A segunda faixa de suporte mais relevante vai acontecer aqui nos R$ 38,64, mas, por enquanto, o banco mantém a sua trajetória e, obviamente, sua tendência de alta. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. E para ajudar a nossa comunidade a avaliar se as ações do Banco do Brasil, mesmo depois de todas essas altas, se ainda estão valendo a pena no mercado, é que eu trago aqui o quadro Caçando As Simetrias Favoráveis, justamente para observarmos o que as ações BBAS3 em relação aos seus preços, ou seja, suas cotações, versus o LPA, se ainda estão fazendo sentido e têm fundamentos. E é claro de ver que o LPA está muito superior às cotações atuais, justamente depois dessa fortíssima alta que vem acontecendo desde o ano de 2022, mais acentuadamente. E agora, com os resultados do quarto trimestre do ano de 2022, fica muito claro de ver que essa simetria aqui é favorável para o investidor nesse momento, porque as cotações estão abaixo do LPA, indicando que as cotações realmente estão baratas nesse momento de acordo com este indicador. E é claro, vai deixando nos comentários abaixo o que vocês pensam a respeito do Banco do Brasil e, se possível, compartilhe esse vídeo justamente para ajudar o Ativirtual a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativirtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. E aí Obrigado.